Música 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 Boa Boa E aí, tô com fome A última vez comi um rato Isso não é uma boa ideia Corre Corre, o Gordox é o melhor Ai, mano Valeu Ô, louco, velho Mano Que que é isso, cara Que que é isso Para com isso Para, para Como pode, cara O bichinho deu a linguiça para eu comer, mano Ah, no louco Eu vou lá e como um bichinho, velho Ah, tá de sacanagem comigo, velho Pô, eu tô com raiva de mim mesmo, velho Tá de sacanagem Ah, vai, ô chapéuzinho Você tá louca, mano Ah, toma banho Tá de brincadeira, hein Ô Comeu bichinho, velho Ó bonzinho Chaguei, xalama Que que é essa desgrama, hein Qual a história desse jogo, hein, cara Qual será a história do game Guerra mundial na rua, velho Olha lá, negos soltando rojão Ah, falo pra vocês, velho Esse futebol aí Não tá com nada, velho Certo Parece o quarto dela, né Bem, 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 bem loucura Para de soltar rojão, mano Como um nega idiota, cara Ai Que raiva que eu tenho de povo assim, velho Que fica se matando, cara de nada Ah, vamos trabalhar que vocês ganham mais Minha música, cara Caraca, bicho Olha lá, bicho Tá, ela tá se repenteando aonde Esse fio tá todo quebrado Já tá fio tá toda quebrado Não FIFA Quero me servir Que raiva quebrado Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, 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 meu Deus do céu. Ai, corre, corre pra caramba. Ah, mano, como ela me pega, cara. Caraca, caraca. Ai. Jesus. Ah, cara. Ui, ai, 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 ai. Cara, como é que pode? Sem SLI, velho, o jogo roda bem melhor. Adianta, cara. Tem jogo que não é feito pra SLI, né? Amor. 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 O que é isso? Ai meu Deus Vixe Maria, cara Tranquilamente, velho É sossegado Ah, tá de boa E agora, bicho? Vixe Maria Ah, que louco Caramba, essa foi louca, hein? Que da hora Pega Procura o raio de luz Mas entrei por onde ela vem agora Boa Pega Aí aqui Por onde ela vem? Vixe Cara, que louco isso Calma, calma Tá, neguinho soltando o rojão Caraca Eu vou comer ela, bicho Meu Deus Meu Deus Mano Que isso, cara Que isso? Gente do céu Cara, tô arrepiado, bicho É louco Que jogo é esse, cara? O que tá acontecendo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus, cara Caraca Mano, eu tô sem palavras, velho Mano, eu tô sem palavras, cara Cês tem noção, velho? Cês tem noção, velho? Meu Jesus Olha essa música, Bernê Cara, simplesmente sensacional É só isso que tem pra falar, meu Eu tô sem palavras, velho? Eu tô sem palavras e o dia Então eu te ensinou, velho? Eu tô sem palavras, velho? Não tem palavras, velho? Amém. Ai, mano, olha. Eu tô pra falar que esse foi o jogo mais louco que eu já zerei, cara. Meu, não tem uma fala, não tem um escrito no jogo, nada. Nada. Tipo, não dá pra saber a história. Tipo, fica na tua cabeça, não tô inconsciente do que aconteceu. Cara, que loucura de jogo, velho. Fala aí. E aí, BR, tranquilo, velho? Caramba, velho. Que jogo foi esse, galera? Que jogo foi esse, bicho? Jogo sensacional, velho. Sensacional. Olha, não tem o que falar, mano. O jogo é muito bom. É muito bom, cara. Só que, além de ser muito curto, né? Um jogo de 3 horas, 3 horas e meia. O preço é muito alto, R$80,00 na Steam. Mas, cara, olha. Tô pra falar que é um dos melhores games que eu já... Que eu já, assim, falo melhores em termos de criação, de arte. Realmente, velho. Sensacional, mano. Adorei o game. Adorei, adorei. Bom, galera. Foi um prazer imenso... É... É... Tá aqui com vocês durante o Little Nightmares. Foi um prazer imenso jogar com vocês. É... Espero que... Vocês tenham se divertido. Curtido esse pequeno gameplay, né? Um jogo mais rápido. Galera do YouTube, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever. Compartilhar o meu canal. De me seguir na Twitch TV. E é isso aí. Tudo de bom pros senhores.